Samba Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Sempre assim Em cima Em cima Em cima Em cima Sempre assim Embaixo 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 Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba De janeiro De janeiro De janeiro E a hora de olhar antes de eu sair Como um fogo de azul Eu era forte e eu era você E por um momento eu acreditava que eu podia deixar de sair Você me levou até o céu Eu felto que eu podia voar E nunca ia morrer E eu sempre me levou, mas não muito E agora você voa de vista E você sabe que eu não posso vir com você Porque eu sempre vou ficar com medo Eu sempre vou ficar com medo Eu sempre vou ficar com medo Eu nunca pensei que tinha conhecido Eu nunca pensei que eu tinha conhecido Eu nunca pensei que tinha conhecido Eu nunca pensei que ia encontrar Um lugar que criou o meu dia Amém E você sabe que eu não posso vir com você Porque eu sempre vou estar com medo Eu vou ficar com medo Eu vou ficar com medo Eu gostaria que eu nunca sabia Como é que eu nunca sabia Eu gostaria que eu nunca tinha A sentir o vento do meu cabelo Eu vou ficar com medo Eu sempre vou ficar com você Eu sempre vou ficar com você Eu sempre vou ficar com você Eu vou ficar com medo Você me levou em cima Eu senti que eu poderia voar Eu nunca vou morrer Eu sempre vou ficar com medo Eu sempre vou ficar com medo Agora você está voando E você sabe que eu não posso vir com você Porque eu sempre vou ficar com medo 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 Legenda por Sônia Ruberti